Música Pessoal, muito bem-vindos ao Uruguai, especificamente Punta del Este, mais especificamente ao Enjoy Punta del Este. Essa é minha querida amiga Anaí, uma das nossas diretoras do Enjoy no Brasil, que me suporta há uns 15 ou 16 anos, acho que uns 15. E Anaí, primeiro, quero sempre deixar claro para todo mundo que nos assiste, que o meu maior orgulho é representar as empresas, as marcas que confiam no meu trabalho. E quando eu falo da nossa parceria, que já tem todos esses anos, aí é que eu me orgulho muito, porque tem muita história para contar. Como que está o Enjoy? Me explica como que está o Brasil com relação ao Punta del Este, porque existe um caso de amor aí. Me fala um pouquinho, me posiciona nesse momento. Antes de mais nada, a nossa relação é mais do que trabalho, é de amizade. Graças a Deus. Por isso que dá tão certo. E aí, ó, já vou mandar um beijo para o Flavinho, para a Pathy, para o José, para o Pablo, para a Sandra, para quem mais eu esqueci? Não, a Melissa. A Melissa. Que é mamãe, que vem você, vai ser mamãe. Vai ser mamãe, vai ser papai, já gosta. E aí, me explica. Olha, a Enjoy entrou aqui com a gente há quatro anos, né? A gente está junto há 18 anos. Só posso dizer que a entrada dos chilenos só fez a gente melhorar. Pôs muito dinheiro, renovou muita coisa. Modernizou muita coisa. E isso o brasileiro sentiu. E é engraçado, a filosofia da Enjoy chama One Stop. É onde o One Stop, naquele mesmo lugar, você consegue contemplar um monte de coisa. E como você disse, a entrada da Ovo, que é Ovo Beach, Ovo Pool, Ovo Restaurant, Ovo Night, só trouxe a juventude de volta aqui. Agora é o pai e o filho que vem contemplar e aproveitar o destino. E Punta del Leste, cada vez mais linda, né, Douglas? Não sei. Fazia um, quanto, dois anos que você não vinha? Fazia uns três anos que eu não vinha para cá. E o que eu sempre acho muito interessante é que, independente da época do ano, óbvio que no verão nós temos um glamour, aí tem gente do mundo inteiro que vem para suas casas de veraneio e aproveitam esses quatro meses movimentados, mas quando você chega também no outono, chega no inverno, é criada atrações específicas, mas também esse friozinho daqui tem um charme à parte. Eu falo que no verão eu sinto muita falta do cheiro da lareira. É. É só no inverno. Começa agora, maio, né, abril, maio, é quando a gente começa a sentir o cheiro de Punta. O cheiro de Punta é cheiro de lenha. Qual que é a tua grande expectativa de chegar aqui e falar, agora eu vou curtir isso, que eu amo. Olha, eu amo caminhar no Porto. Ai, que legal. Eles fizeram toda uma rambla toda de madeira, agora você anda, eu não sei quantos quilômetros tem, mas para mim, Punta é isso, é a Península, é você tomar um cafezinho e o pôr do sol. Tem tantos lugares para ver o pôr do sol, alguns mais especiais que outros, mas o pôr do sol para mim é a cara de ponta, seja no verão, seja no inverno. É lindo, né? É, não tem para ninguém. Aí, gente, bom, a Ana aí, como nossa diretora, nós temos um foco sempre muito importante na parte corporativa. Me fala um pouquinho dessas soluções, até porque já trouxe parceiro meu aqui, Porto Seguro, já fez, lembra? Com certeza. Enfim, me fala um pouquinho como que anda para esse segmento as soluções. Olha, uma, assim, uma solução que não é da Enjoy, mas é o destino. A hashtag Punta Deu Leste enaltece qualquer evento, qualquer incentivo que você vai fazer, você faz em Punta Deu Leste, ela já ganha um upgrade, só com o destino. E o hotel, nessa modernidade toda, você tem a Ovo Night, que é um espaço que serve para muita coisa. Desde um casamento até uma festa formal ou uma festa com o Bob Sinclair tocando. Então, isso tudo, essas novidades e tudo dentro do hotel facilita muito. A gente, estando no Brasil, também facilita. A gente tem uma equipe lá, não sou sozinha, né? Só no Brasil somos 12 pessoas e aqui o hotel tem mil funcionários, né? Então, é um respaldo. É um respaldo grande. E aí, a gente tem uma novidade, porque nós temos um endereço eletrônico, um hotsite ali, onde a gente está cada vez mais facilitando a interação com esse público. Me explica. A gente criou um LinkedIn específico, que chama Enjoy.deu Leste Corporativo. Ali, a gente vai alimentando todas as novidades, tanto do hotel como do destino. Porque a gente sabe que o destino é muito importante. Então, curiosidades da cidade, como que a gente pode facilitar... O entendimento da pessoa que vem, né? E quem faz evento ou quem venha individualmente, a gente está como um facilitador. Essa é a nossa função, de facilitar a vinda dele e fazer isso acontecer da melhor maneira possível. Mais tranquilo, que ele tenha confiança. E aí, através também desse hotsite, onde tem todas essas informações, existe ali um período onde as pessoas também prestam esse atendimento se precisa. Sim, a gente tem... Fale com a gente a qualquer hora do dia. Eu vou passar até o WhatsApp, eu quero só ver. A gente é 7x24 ou 24x7, não sei como é que fala. Mas a gente está aí para isso, para poder ajudar, seja numa questão do destino, seja numa questão do hotel. É o nosso papel. E eu acho que uma coisa a mais é o quanto a... Não a enjoy, mas o quanto os funcionários gostam dos brasileiros. Até estão falando muito bem português. Você comentou isso, para a gente é um... É um orgulho, né? É um orgulho. Porque quando eu vinha para cá, nos primeiros anos, já vinha bastante brasileiro, mas existia ainda uma coisa, talvez eles ficassem acanhados por não falar direito. Então, a gente ficava, né? Fala meio português, meio espanhol, se entende. Mas eu, dessa vez, eu realmente notei, desde o nosso colaborador no restaurante, no Las Brisas, como aqui na recepção, todo mundo falando um português muito bom. Eu até falei... Eu até falei, será que essa menina é do sul e veio trabalhar aqui e eu não estou sabendo, é brasileira? Mas não, eles estão falando mesmo português. Não, é para sentir em casa mesmo. Assim, eles gostam de atender brasileiro. E o brasileiro é recíproco, né? É muito legal. Essa é minha amiga. Eu amo, amo, amo de paixão. Boa hora. Olha, nós temos muito trabalho. Eu vou terminar a entrevista porque só Deus sabe o que a gente ainda tem para gravar. Na falta chão. Obrigada. Obrigada a todos. Voltamos já já.